Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês a fazer ondinhas no cabelo, igual essas aqui, e em menos de 5 minutos. É super rápido e prático e vocês vão pesar só de uma chapinha. Espero muito que vocês gostem dessa dica, vamos lá conferir. Eu vou usar minha chapinha linda e maravilhosa da Taif, que vocês já conhecem, e vou precisar também de duas chiquinhas. Eu começo dividindo meu cabelo no meio e eu vou prender as duas partes com a chiquinha, desse jeito que vocês estão vendo. Agora é só fazer as ondas mecha por mecha. Você pode pegar mechas mais finas ou mais grossas. E pra fazer as ondas, eu não giro totalmente a chapinha, eu só dou uma leve torcida na mecha. Depois eu junto tudo e vou fazer o outro lado. Agora vem a parte mais fácil e mais legal, que é soltar tudo. É só passar os dedos entre os fios e está pronto. O cabelo é muito fácil e rápido e já dá outro visual pro cabelo. E dá pra você fazer pra ir pra escola, pra ir pro trabalho, pro dia a dia. Eu acho que fica com um caimento super legal o cabelo. Eu quis fazer só nas pontinhas, porque eu gosto de dar um pouco de volume nas pontas. Mas você pode fazer daqui de cima. E aí já vem o caixa daqui de cima. Mas eu gostei desse resultado, esse volume que dá nas pontas. Bom, meninas, estamos quase completando 20 mil inscritos. E eu vou preparar um concurso cultural pra vocês. Assim que a gente completar 19 mil, que já tá chegando. Então, se você quer participar desse concurso cultural, não esquece de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Lá eu vou postar todas as informações e também aqui no canal como que vocês vão fazer pra participar desse concurso cultural. Se você gosta dessa dica, não esquece de compartilhar com as suas amigas e de se inscrever aqui no canal pra ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!